E aí galera, muita gente tá fazendo vídeo de tapão, de bafão, sei lá como você chama, aonde você mora Mas hoje eu resolvi juntar todas as pessoas da ELO E hoje eu vou fazer o maior torneio de tapão já visto, não sei aonde, porque eu não sei se tem um maior que eu vou fazer, né Mas enfim, vão vir várias pessoas gravar hoje aqui na ELO, então eu vou chamar todo mundo pra bater bafão comigo Eu quero ver quantas figurinhas eu tenho no início e quantas figurinhas eu vou ter no final, mas enfim Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações Porque vocês já sabem, eu não vou ficar falando aqui não Mentira, eu vou ficar falando sim Toda vez que você deixa o like e você tá assistindo o vídeo e você não é inscrito, isso ajuda muito o vídeo a chegar em outras pessoas, então é isso Hoje eu cheguei 8h52, não tem ninguém na ELO ainda, ninguém, 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 ó Não tem ninguém aqui em cima O único carro que tem ali é o do Gui, não tem ninguém aqui na piscina Eu não sei até todo mundo não, mas eu só sei que hoje eu vou colocar as minhas figurinhas pra jogo Eu vi que o Brenner chegou aqui na ELO E não sei se vocês viram no canal do Brenner também, o Brenner tá com muitos vídeos de figurinha E aí agora eu vou tentar bater o tapão com ele Ó, acabei... Todo mundo, eu tô filmando todo mundo e todo mundo dessa casa Tá mexendo com figurinha, tá mexendo com copa, tá mexendo com álbum, tá mexendo com absolutamente tudo Gente, tá faltando um mês aí pra copa, você acha que eu vou fazer o quê? O que você tá fazendo aí? Figurinha, minha filha Você tá fazendo figurinha? Você faz figurinha? Não, fazendo não, eu sou fabricante Hoje eu tô fazendo um vídeo que é um torneio de tapão com todas as pessoas da ELO Você quer topar? Com certeza, mas você tem coragem? Tenho, são só duas rodadas e vamos ver quem vai ganhar Ó, Brenner, primeiro, são duas rodadas Você quer de quantas figurinhas a primeira rodada? Vamos começar com cinco cada um? Cinco cada um, então fechou Um, dois, três, quatro, cinco Vou até colocar duas iguais, porque aí se eu for completar outro álbum Cadê a sua cinco? Quero ver Aqui, ó, essas são as minhas cinco Inclusive eu coloquei um estádio aqui, ó Pra valorizar um pouquinho essas minhas cinco Ó, aí sim, então vamos casar E você pode começar, pode começar Posso começar? Pode Ó, então vai, hein, Brenninho Vamos lá Vamos ver Três, dois, um Então, ela foi bem alto, né? É, mas não virou, né? Não virou, tudo bem Vai você agora Ó, pode ir, então? Vai lá, quero ver Ó, três, dois, um e... Nossa, mas... Você já bateu? Já Já foi? Eu não posso ter outra chance, não Quem outra chance, Tiago? Pelo amor de Deus Pega essa câmera aqui que agora é eu Então vai Vamos lá, vamos lá Minha vez, ó Três, dois, um Só uma Só uma Ah, já que eu perdi quatro, né? Vamos pelo menos tentar recuperar uma Dá licença, dá licença, viu? Vamos lá, Tiago, ó Vou te ensinar, tá? Ah, vamos ver, então Três, dois, um Virou, virou, tá, tá Virou depois de sete tentativas Verdi cinco figurinhas já É, pelo menos ganhei todas Eu tinha falado com o Brenner Que a gente ia fazer duas rodadas Mas assim, depois que eu não ganhei nenhuma Fica impossível eu fazer a segunda rodada com você Mas ficou feio pra mim também, viu? Por quê? Porque essa última eu consegui com três bafões Ah, pois é Mas aí você ganhou cinco figurinhas, né? Eu ganhei quantas? Ó, eu já perdi, acho que sete figurinhas O Luiz acabou de chegar aqui na L E vamos ver se eu vou perder mais Mas eu acho que não Porque eu confio em mim E espero que vocês confiem em mim também Vou caçar o Luiz aqui Onde que ele, onde quer que ele esteja E vamos ver se ele vai topar Bater o tapão comigo Pronto Achei Fala comigo Vistix Bom dia Oi, Marina Oi O que eu vou fazer com você, tá? Você se prepara aí Aqui, eu tô fazendo um vídeo que é Batendo o tapão com todo mundo da L Eu tô fazendo um torneio Pra ver quem é melhor ou pior que eu Você topa? Você quer valer o quê? Não, nada Figurinha Você tem uma legend? Não, não tem Tenho Tenho uma legend Você tem uma legend aí? Sim Ih, acho que não Não trouxe Mas eu só bato o tapão Olha no legend Tá, eu coloco a minha legend no meio Mas você topa? Topo Então vamos, então vamos Aqui, ó Aqui no chão Aqui no chão Meu chão ainda? Você quer perder? No seu não No seu não porque você não comprou Mas aqui Eu não comprei Mas eu ganhei todos os tapões Então vai, tira a cadeira Já senta Tá achando que você tá falando demais Tá achando que você tá falando demais Que coisa boa Cadê a legend? Cadê a legend? Calma, vou pegar agora Ó, pronto Se você tá feliz Uma legend Eu vou pôr até duas brilhantes aqui Pra valer uma legend? Pra valer uma legend? Pra bater tapão comigo é assim Então eu vou colocar uma legend E você vai colocar todas as figurinhas Mas essa aí não é aquela legend Que a gente achou no lixo? Exato, é ela mesmo Eu vou colocar ela Ah, é claro Aquela que tava fedendo o churume Mas ela tá cheirosa agora? Não, né Eu lavei ela Não tem como Passa uma água Deixa eu passar uma água Não, não Tá suja É uma legend Não Deixa eu passar uma água Deixa eu passar uma água Se você passar Não 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 Não, inacreditável O que você tá fazendo Tá suja, mano Para Não Gente, eu preciso Secar essa figurinha Tem um secador aí, mano? Você vai secar com o seu boné Seca com o seu boné Mano, você não tá pensando Que você lava uma figurinha não Anda Ah, mano Claro que eu lavei Tem que esperar agora secar, tio E aí Daqui a pouco a gente volta Dois anos depois Que cheirosinha, tá? Vai Coloca aí Essas aqui eu não vou colocar, não Ó Para o ímpar Não, eu começo Não, tem nada E se você virar tudo de uma vez? Mas você perdeu tudo Não, claro que não Você tá bom comigo? Quero Você tá batendo com o rei Tá bom Luiz Bafo Bafo Então segue minhas regras Você tá bom, tá? Eu tô até com medo Nossa, mas Luiz Bafo Bafo Demora esse tanto Pra colocar a segura Isso aqui É uma preparação Passa, a gente tá conversando muito E fazendo pouco Ai, Thiago Então toma um pouquinho aqui, olha Vai Olha só Eles já acontecem, sabe? Não, agora sou eu Não, isso foi testes Não, claro que não foi testes A primeira é teste Não é teste É regra do bafão A primeira sempre é teste A regra que você criou? Regra do bafão Então vai Obrigado Ai, gente Eu não vou render muito, não Tipo assim Deixa ele fazer o que ele quiser Se ele levar minha LED, gente Eu vou ficar muito bravo Vai, ué Você não é Luiz Bafo Bafo? Sou Não, então vira, então, ué Até chegar pra trás Até chegar pra trás De? Peraí, vai, então Que? A Legend A Legend Não, não, não Ainda bem que eu lavei minha Legend, né? Agora ela tá cheirosinha Posso pôr até ela no meu bolso Mas calma, Thi Thi, olha pra cá Pra mim No fundo dos meus olhos Você ainda tem uma brilhante pra tentar Mas eu perdi uma Legend É, era normal, né? Esperado Nas contas eu não tô nem aí Perdi uma Legend Porque na verdade Você que tinha achado essa Legend Ela me deu Ela tá voltando pra onde ela saiu Você já ouviu aquele ditado De que a bola procura o craque? Não Pois é É sempre assim As coisas boas sempre acontecem Para pessoas boas Meu Deus Do nada é coach Mas enfim Vamos ver se eu consigo virar Essas duas aqui Ó Pelo menos duas, hein? Essa foi a teste Thiago Quando você chama alguém pra um desafio Cara Você tem que conseguir ganhar Pode ser assim? Pode, né? Mas não valeu essa Mas mesmo assim eu perdi a minha Legend Mano O cara simplesmente levou a minha dourada Nunca eu perdi tantas figurinhas Thiago A gente vai ter que fazer um super desafio Nunca eu perdi tantas figurinhas, né? Ele perdeu duas Mas enfim O Fernandinho chegou A Marina chegou E aí eu já vou puxar um deles Pra gente fazer o nosso torneio Vamos ver se eu vou conseguir rapelar ou não O Reinaldinho até que me ensinou Já saiu um short no canal dele Me ensinando a bater tapão Ensinando vocês também a baterem tapão Bafão, sei lá de onde vocês estão E como vocês falam Mas enfim E aí eu vou pegar agora As pessoas que já estão aqui E eu acho que vai vir mais pessoas Vou gravar com o Reinaldinho Vou gravar com a Lari Assim, todo mundo que vim hoje Vai participar do torneio O maior torneio, na verdade Eu acho que é o maior torneio Já feito pela Elo Então vamos ver Se eu vou ter sorte Ó, nessa casa Só se fala de Copa Fernandinho tá aqui o quê? Separando figurinhas da Copa Exatamente E sabe o que eu vim fazer hoje? Hoje não, agora? Agora? Te chamar pra um torneio de bafão Eu contra você Você topa? Eu topo Eu quero saber se você tá preparado Porque eu sou um campeão da minha escola De bafão Escola? Você nem... Eu fui, aliás Eu fui Ah, tá Eu ia falar Você nem tá estudando Como que você... Você tem certeza? Quer fazer agora? Quer perder? Cadê suas figurinhas? Você tem? Cadê? Aqui, ó Eu ando sempre com figurinhas no bolso Porque eu sempre sou chamado Pra uma disputa O mais engraçado É que as figurinhas Pra todo mundo da Elo Virou tipo um artigo Um acessório Ninguém sai de casa Sem figurinha Aí eu chamei o Fernandinho Pro torneio E ele topou Então vamos Deixa essas figurinhas Agora aqui, ó Aqui, ó Exatamente aqui Tá preparado? Inclusive, olhem essa parede aqui de figurinhas Que eu nem sei porque que tá aqui Mas enfim Tem uma parede aqui cheia de figurinhas Todo mundo respira figurinhas nessa casa Todo mundo respira cópia Eu não tô aguentando mais Ô, para! Pronto, ela parou Foi só eu falar que ela parou Quem viu? Então vamos lá, Fernandinho Quantas figurinhas que você vai colocar? Não, eu vou te deixar escolher Vou te deixar escolher Ó, eu acho que eu vou colocar Vamos fazer de três De três figurinhas? Não, de três Três, como é que chama? Que negócio? Três rodadas? Três rodadas Aí primeira com duas figurinhas Depois com cinco E depois com quinze Então vamos embora Então agora é uma? Duas, né? Vamos duas Vamos duas Ó, estão duas aqui Vamos lá, hein? Vai, Fernandinho Vamos ver Vamos ver se a gente vai tirar no Paroímpa Vamos tirar no Paroímpa Pá Aí, vem Nossa, já Ó, o tanto que eu já sou sortudo, hein, galera O tanto que eu sou sortudo Nossa Deu pirueta e não foi Será que é a minha chance? Vamos lá, hein Eu acho que você vai perder, tá? Ah, não é possível, cara Eu só acho que você vai perder Hum Não sei não, hein Nossa, eu acho que eu desaprendi Tirar toda a sua chance agora, tio Vamos ver se é bom mesmo Tá, não quero três rodadas mais Vão ser duas Eu vou colocar cinco Você vai colocar cinco Eu já tô começando a ficar nervoso Três Quatro Cinco Vou colocar quase todos no mesmo time Porque essas eu tenho muito Ó Cinco Quer começar, então? Porque você ganhou Então começa Pode ir Não, pode ir Pode ir? Ah, não, pera Deixa eu ir Porque senão se você virar Não tem como eu virar, né? Sua chance de se redimir no tapão, tá? Ó, ó Tá Boa Pelo menos as minhas cinco eu virei As minhas cinco eu virei Ó, vamos ver se você vai virar essas cinco, hein? Ixa Agora minha chance, hein? Quero ver se agora você vai conseguir, hein? Ó, agora Ih, perdeu, perdeu Ó Ah, não Não acredito Então eu saí com menos Duas figurinhas Tá Duas figurinhas Tá É, não terminei tão bem assim Mas espero que a parte dois desse vídeo Eu tenha recuperado as minhas figurinhas Se vocês quiserem muito a parte dois Deixem o like aqui Porque a gente tem meta de like A meta desse vídeo é mil likes Se esse vídeo bater mil likes Tem a parte dois Se não tiver, não tem Posso trazer mais gente da ela também Pra participar desse sorteio Renaldinho, Aninha, Luísa Enfim Todo mundo Mas pra isso precisa do like nesse vídeo Fechou? Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito E me seguir em minhas redes sociais Falou, é nóis Tchau